Olá, no reino animal, a maternidade pode ser um assunto delicado. Nem todas as mães são amorosas e protetoras com seus filhotes. Algumas são verdadeiras mães de aluguel, outras são canibais e há até aquelas que simplesmente abandonam seus filhotes. Antes de começar, deixe o like e se inscreva no canal para aprender e entender o mundo curioso, as 12 piores mães do reino animal que você não imaginava. A mãe-aranha devoradora de filhotes A aranha tecelã é uma espécie de aranha encontrada em regiões quentes e secas da África. As fêmeas podem medir até 15 milímetros de comprimento e são conhecidas por seu comportamento peculiar em relação aos filhotes. Depois de depositar seus ovos em uma teia, a mãe-aranha começa a cuidar dos filhotes recém-nascidos. Ela os alimenta com seus próprios fluidos corporais e também com insetos capturados. No entanto, quando a comida fica escassa, a mãe-aranha começa a comer seus próprios filhotes. Essa estratégia garante que, mesmo em tempos difíceis, pelo menos alguns dos filhotes sobrevivam. O comportamento canibal da aranha tecelã é um exemplo de adaptação evolutiva que garante a sobrevivência da espécie em condições adversas. A mãe-urso que abandona seus filhotes As ursas polares são conhecidas por serem mães carinhosas e protetoras. Elas passam meses preparando a toca para o nascimento dos filhotes e depois cuidam deles com todo o carinho e atenção. No entanto, em certas circunstâncias, a mãe-urso pode abandonar seus filhotes. Isso acontece quando ela sente que não pode mais cuidar deles adequadamente. Por exemplo, se a mãe-urso não consegue encontrar comida suficiente para sustentar seus filhotes, ela pode abandoná-los para procurar alimento sozinha. Em outras situações, a mãe-urso pode abandonar um filhote doente ou ferido para garantir a sobrevivência dos outros filhotes. O abandono de filhotes é uma estratégia de sobrevivência que garante que a mãe-urso possa sobreviver e gerar descendentes saudáveis no futuro. A mãe-rato que troca seus filhotes As mães-ratas da espécie Ratus Norvegicus têm um comportamento curioso em relação aos filhotes. Quando seus filhotes nascem, elas os trocam com outras mães-ratas para que possam criar filhotes de outras fêmeas. Esse comportamento é conhecido como comportamento de mães de aluguel e é comum em ambientes onde há muitas fêmeas e poucos machos disponíveis para casalamento. As mães de aluguel garantem que todos os filhotes tenham uma chance igual de sobrevivência, independentemente do status genético de seus pais. No entanto, a troca de filhotes também pode ser uma forma de evitar o canibalismo entre os filhotes, que é comum em espécies de roedores. A mãe-tubarão que devora seus filhotes mais fracos Os tubarões da espécie Carcharinus leucas são conhecidos por seu comportamento canibal, que inclui os filhotes. Quando a mãe-tubarão dá à luz, ela pode ter até 13 filhotes, mas geralmente apenas alguns deles sobrevivem. A mãe-tubarão seleciona os filhotes mais fortes e saudáveis e os protege com todo o carinho e atenção. No entanto, os filhotes mais fracos ou doentes são frequentemente devorados pela mãe ou por seus irmãos mais velhos. Esse comportamento pode parecer cruel, mas na verdade é uma estratégia de sobrevivência. Os tubarões precisam garantir que seus filhotes mais fortes sobrevivam para garantir a continuidade da espécie. Além disso, o canibalismo também pode ajudar a manter a população de tubarões em níveis saudáveis, impedindo que a competição por recursos se torne muito intensa. A mãe suricata que permite o infanticídio As suricatas são conhecidas por serem animais sociais e cooperativos, mas nem todas as mães suricatas são gentis com seus filhotes. Na verdade, algumas mães suricatas permitem que outros membros do grupo matem seus filhotes. Esse comportamento é conhecido como infanticídio e pode parecer cruel, mas na verdade é uma estratégia de sobrevivência. As suricatas vivem em grupos familiares complexos, e a competição por recursos pode ser intensa. Quando há muitos filhotes no grupo, a mãe pode permitir que outros membros do grupo matem alguns filhotes para reduzir a competição por alimentos e espaço. Esse comportamento pode parecer brutal, mas na verdade é uma forma eficaz de garantir a sobrevivência dos filhotes mais fortes e saudáveis. A mãe lontra que abandona seus filhotes na água As lontras são conhecidas por serem animais brincalhões e divertidos, mas nem todas as mães lontras são boas cuidadoras. Algumas mães lontras abandonam seus filhotes na água logo após o nascimento, deixando-os à mercê das correntezas e dos predadores. Esse comportamento pode parecer cruel, mas na verdade é uma estratégia de sobrevivência. As lontras dependem da água para se deslocar e encontrar comida, e os filhotes precisam aprender a nadar e mergulhar desde cedo. Abandonar os filhotes na água é uma forma de forçá-los a aprender a sobreviver sozinhos, garantindo que possam se tornar adultos saudáveis e independentes. A mãe crocodilo que esmaga os ovos dos outros Os crocodilos são conhecidos por serem predadores implacáveis, mas nem todos os crocodilos são bons pais. Na verdade, as fêmeas crocodilo podem ser extremamente territoriais e agressivas em relação aos ovos de outras fêmeas. Quando uma fêmea crocodilo encontra um ninho de ovos que não é o dela, ela pode esmagar os ovos com sua poderosa mandíbula, garantindo que seus próprios filhotes tenham mais recursos disponíveis. Esse comportamento pode parecer cruel, mas na verdade é uma forma eficaz de garantir a sobrevivência de seus próprios filhotes. Além disso, as fêmeas crocodilos são conhecidas por proteger ferozmente seus próprios ninhos de ovos, usando seu tamanho e força para intimidar possíveis predadores. A mãe sapo que transporta seus filhotes na boca As rãs e sapos são conhecidos por serem animais frágeis e vulneráveis, mas algumas mães sapos são incrivelmente duras e resilientes. Quando os filhotes sapo nascem, a mãe sapo os coloca em sua boca e os transporta para água ou outro local seguro. A mãe sapo usa sua língua para enrolar os filhotes em um ninho de ovos na boca, protegendo-os dos predadores e do sol forte. Embora possa parecer desconfortável ou perigoso para os filhotes, esse comportamento é uma forma eficaz de garantir que eles sobrevivam aos primeiros dias de vida. A mãe leoa que mata os filhotes de outras fêmeas As leuas são conhecidas por serem animais fortes e caçadores habilidosos, mas algumas mães leão são conhecidas por seu comportamento agressivo em relação aos filhotes de outras fêmeas. Quando uma nova fêmea entra em um grupo de leões, ela pode matar os filhotes das outras fêmeas para garantir que seus próprios filhotes tenham mais recursos disponíveis. Esse comportamento pode parecer cruel, mas na verdade é uma forma de garantir a sobrevivência dos próprios filhotes e reduzir a competição por alimento e espaço. A mãe elefante que abandona os filhotes doentes Os elefantes são conhecidos por serem animais inteligentes e sociais, mas algumas mães elefantes têm um comportamento curioso em relação aos filhotes doentes. Quando um filhote elefante nasce doente ou com deficiências, a mãe pode abandoná-lo para garantir a sobrevivência do resto do grupo. Esse comportamento pode parecer cruel, mas na verdade é uma forma de garantir a sobrevivência da população de elefantes como um todo. Quando um filhote doente é deixado para trás, ele pode ser atacado por predadores ou se tornar uma carga para o grupo, reduzindo as chances de sobrevivência dos outros elefantes. A mãe mosca que deixa seus filhotes em ambientes hostis As moscas podem ser consideradas pragas irritantes, mas algumas mães moscas têm um comportamento peculiar em relação aos filhotes. Quando as moscas fêmeas depositam seus ovos em um ambiente hostil ou perigoso, elas podem deixar seus filhotes para trás, sem proteção ou cuidados. Isso pode parecer cruel, mas na verdade é uma forma eficaz de garantir que os filhotes tenham as melhores chances de sobrevivência. Quando os filhotes são deixados em ambientes hostis, apenas os mais fortes e adaptáveis sobrevivem, garantindo que a população de moscas seja mais resistente e saudável no futuro. A mãe macaco que abandona seus filhotes por ciúme Os macacos são conhecidos por serem animais sociais e cooperativos, mas algumas mães macaco têm um comportamento curioso em relação aos filhotes. Quando um novo filhote nasce em um grupo de macacos, a mãe pode abandonar seus próprios filhotes por ciúme ou inveja. Isso pode acontecer quando a nova mãe é mais bem-sucedida em encontrar comida ou recebe mais atenção dos outros membros do grupo. Embora possa parecer cruel, esse comportamento é uma forma de garantir que os próprios filhotes tenham as melhores chances de sobrevivência. Quando a mãe abandona seus filhotes, eles se tornam independentes mais cedo e têm a oportunidade de se unir a outros grupos ou formar seus próprios grupos de filhotes. Gostaram de conhecer essas 12 piores mães do reino animal? É incrível como a natureza pode ser surpreendente e imprevisível. Esperamos que você tenha aprendido algo novo e interessante sobre o comportamento animal. Se você gostou do vídeo, deixe um like e compartilhe com seus amigos. E não se esqueça de se inscrever no canal para receber mais vídeos como este.